Hi guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Marília Brito e deixa eu te perguntar, você já ficou nervoso ao ter que se apresentar em inglês e travou na hora de falar? Ou talvez já se perguntou como transmitir confiança e causar uma boa primeira impressão mesmo sem ser fluente? Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos simples para você se apresentar em inglês de forma clara e confiante sem medo. Ao final você vai estar pronto para se destacar em entrevistas, reuniões e até viagens internacionais. Quer aprender a se sentir confiante para falar inglês e impressionar qualquer pessoa? Continue assistindo esse vídeo até o final que eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Let's go! Antes de começarmos com os 5 passos, vamos entender primeiro por que é tão importante saber se apresentar bem em inglês. Seja para uma entrevista, de emprego, para uma reunião de negócios ou até fazer novos amigos. A forma como você se apresenta pode definir a impressão que você vai deixar. Pense comigo, qual foi a última vez que você conheceu alguém e sentiu, teve a impressão de que a pessoa era confiante, clara e sabia se expressar? Provavelmente você ficou com uma boa impressão dela, certo? Agora imagine que você pudesse causar a mesma impressão nas pessoas que encontra, mesmo que você não seja nativo ou não seja fluente ou não tenha um inglês avançado. Isso é muito possível e eu vou te mostrar como fazer isso de forma simples e prática. Vamos começar pelo básico, cumprimentar alguém. No inglês é muito importante começar com uma saudação educada. Vou te mostrar algumas expressões bem comuns, olha só. Você deve escolher a saudação de acordo com o contexto. Por exemplo, em uma situação mais formal, como uma entrevista de emprego, você pode usar o Em contextos mais casuais, como fazer novos amigos, por exemplo, você pode usar o Que é uma forma mais descontraída. Imagine que você está conhecendo um colega de trabalho que vai trabalhar com você em um novo projeto. Você poderia dizer, por exemplo, Olá, prazer em conhecê-lo, eu sou fulano de tal, no meu caso eu falei meu nome, I'm Marília, estarei trabalhando neste projeto com você. Então, essas são algumas formas de cumprimentar, mas tem algumas outras também. Então, como eu te falei, é adeque ao contexto da situação. Você pode usar também o Hi, how are you? Oi, como vai? Como você está? Que o how are you, às vezes, é só um oi mesmo, né? Uma forma um pouco mais informal é o Hi, how's it going? Olá, como vai tudo? Como você está? Ou você pode dizer o Good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde, good evening, boa noite. Então, essas são algumas opções que você pode usar adequando a cada contexto. Agora que já cumprimentamos, vamos para o próximo passo, que é dizer o seu nome. Pode parecer simples, mas muitas pessoas ficam nervosas e acabam falando rápido demais ou de forma confusa e a pessoa não entende. Falar o seu nome claramente é fundamental para que a pessoa entenda desde o início. Então, aqui estão algumas formas de você falar isso. Você pode dizer My name is... E o seu nome? My name is Marília. Meu nome é Marília. I'm... I'm... Marília. Eu sou... Marília, eu sou o fulano de tal. I'm... Seu nome. You can call me... E aí, você pode falar um apelido ou como as pessoas te chamam. Então, você pode me chamar de... E aí, você fala seu apelido. Ou, a maneira que você gosta que as pessoas te chamem. Lembre-se de falar pausadamente com clareza. Um erro comum é dizer rápido demais, é falar rápido demais e fazer com que a pessoa não entenda. Especialmente se for um nome difícil de pronunciar em inglês. Então, um exemplo para você entender melhor. Oi, eu sou a Maria. Você pode me chamar de Mary se for mais fácil para você. Então, essa é uma dica legal, especialmente se o seu nome for difícil de pronunciar. Você oferece um apelido ou uma forma que você gosta de ser chamado. Isso pode quebrar um pouco o gelo ali e simplificar para a pessoa. Mas, gente, deixa eu falar para vocês. Não é obrigatório você passar o seu nome para inglês, tá? Traduzir o seu nome para inglês. Às vezes, as pessoas acham, ah, meu nome é João. Mas, em inglês, meu nome é John. Então, eu vou sempre me apresentar como John. Vou traduzir meu nome como John. Isso é opcional, ok? É uma dica para vocês. Mas, não é obrigatório, tá? Até porque, quando os nativos vêm para cá, eles não traduzem o nome deles. Se o nome, por exemplo, do nativo lá é John, ele vai se apresentar para você como John. Então, é só se a pessoa realmente quiser simplificar um pouco. Ah, e outra coisa. Quando nós estamos falando de documentos, né? Preenchimento de documentos e tal, você não deve traduzir o seu nome, tá? Porque, por exemplo, João e John, a escrita é diferente, ok? Então, você deve usar igual está no seu documento de identidade. E, antes de continuarmos, eu tenho um recado para você, olha só. Se você está se preparando para entrevistas de emprego em inglês, ou se você já tem alguma entrevista agendada, eu tenho uma surpresa para você. Confira aqui abaixo na descrição o meu e-book 70 Perguntas Frequentes em Entrevistas em Inglês. Ele vai te ajudar a se preparar para a sua próxima entrevista e se sentir mais confiante para esse momento. Além disso, ofereço aulas de inglês particulares online, personalizadas de acordo com a sua necessidade. Então, se você precisa aprender ou melhorar o seu inglês de forma prática e eficaz, entre em contato pelo e-mail que está aparecendo aqui abaixo na descrição. Vamos continuar agora com os passos para você se apresentar. Você vai falar agora de onde você vem. Depois de dizer seu nome, uma ótima forma de continuar a apresentação é você falar de onde você é. Isso pode gerar uma conexão com a pessoa, principalmente se ela já conhece o país ou a cidade de onde você vem. Então, algumas formas para você falar isso é I'm from, eu sou de, I'm from Brazil, eu sou do Brasil. I was born in, e aí você fala a cidade que você nasceu, eu nasci em, but I live in, mas eu moro em, e aí você fala a cidade que você mora, eu moro em. For example, I was born in Rio, but I live in São Paulo. I come from, você fala eu venho de, eu venho do, né, o país. But, I've been living in, mas eu tenho morado, eu tô morando, cidade. For, por tantos anos. E aí você fala por tantos anos, quantos anos você tá morando naquele local. Então, o exemplo pra você, pra você entender melhor. I'm João, and I'm from São Paulo, Brazil. I've been living in California for the past two years. Olá, eu sou o João, eu sou de São Paulo, Brasil. Moro na Califórnia há dois anos. Então, se você mora em um país diferente da sua origem, isso pode ser uma ótima forma de você começar uma conversa sobre cultura de viagens, costumes, bem legal. Agora que você já se apresentou e falou de onde você vem, você pode falar sobre o que você faz. Então, você pode falar sobre a sua profissão, o curso que você estuda, ou até mesmo algo que você gosta de fazer. Então, aqui estão algumas frases úteis que você pode utilizar nessa etapa. I'm e a profissão. Eu sou, for example, I'm a teacher. Eu sou professora. I'm a teacher. Outra forma, I work as a teacher. Eu trabalho como professora, eu sou professora. Então, I work as a, or I work as an, e aí você fala a sua profissão. Outro exemplo, I'm currently studying. E aí você fala o curso, o que você está estudando, eu atualmente estou estudando tal coisa. At, e aí o nome do local onde você está estudando. In my free time, I love. No meu tempo livre, eu adoro. E aí você fala o que você gosta de fazer. Exemplo. I'm Sarah, and I work as a software developer for a tech company. Eu sou a Sarah, olá, né? Eu sou a Sarah e trabalho como desenvolvedora de software em uma empresa de tecnologia. Então, você pode manter a descrição simples, mas também pode adicionar alguns detalhes se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o seu trabalho e interesse. Para finalizar a sua apresentação e deixá-la mais interessante, você pode falar alguma curiosidade ou algo pessoal sobre você. Isso ajuda a criar uma conexão com a pessoa e pode gerar novas conversas. Então, aqui estão algumas frases, alguns exemplos que você pode usar. In my free time, I enjoy. E aí você fala o que você curte. Então, no meu tempo livre, eu curto tal coisa. One interesting thing about me is that I've traveled to ten countries. Então, uma coisa interessante sobre mim é que eu já viajei para dez países. A fun fact about me is that I speak three languages. Então, um fato, um fato, um fato interessante sobre mim é que eu falo três línguas. Example. Hi, I'm Anna. I'm from Brazil and I'm an architect. In my free time, I love painting and one interesting thing about me is that I've traveled to ten different countries. Olá, eu sou a Ana, eu sou do Brasil, sou arquiteta. No meu tempo livre, adoro pintar e uma coisa interessante sobre mim é que já viajei para dez países diferentes. Então, esse toque especial deixa a sua conversa mais detalhada e pode abrir espaço para a pessoa também falar sobre ela. Então, resumindo, os cinco passos para você fazer uma apresentação de forma confiante e clara são cumprimentos, então escolha a saudação certa para o contexto, dizer seu nome, então é importante você falar de forma pausada e com clareza, falar de onde você vem, isso ajuda a criar uma conexão. Então, falar sobre a sua profissão ou o que você faz, então você vai ser objetivo, mas se quiser você pode detalhar um pouquinho mais e finalizar com algo pessoal ou uma curiosidade. Então, isso deixa a sua apresentação mais interessante. Agora que você já sabe os cinco passos, eu vou te dar um exemplo completo, então, de como uma pessoa poderia fazer uma apresentação. Olha só. Olá, eu sou o Lucas, sou do Rio, Brasil, mas moro em Nova Iorque há três anos. Trabalho como gerente de marketing para uma empresa de tecnologia e no meu tempo livre gosto de fazer trilhas e tirar fotos. Um fato engraçado sobre mim é que escalei cinco das montanhas mais altas do mundo. Viu como tudo flui de forma natural e interessante? Então, você pode adaptar esses exemplos para qualquer situação, seja uma situação informal ou uma entrevista, por exemplo. Antes de terminar, aqui vão algumas dicas extras para você. Pratique. A prática é essencial para melhorar a sua confiança para se apresentar em inglês. Mantenha a calma, não se preocupe com pequenos erros, o importante é se comunicar. Adapte sua apresentação, dependendo do contexto da situação, seja mais formal ou informal, caso necessário. Lembre-se, quanto mais você praticar, mais natural a sua apresentação será. Não importa se o seu inglês ainda não é perfeito, o importante é se comunicar com confiança e clareza. Agora sim, você sabe como se apresentar e se comunicar de forma simples, clara e confiante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você receber os novos vídeos que eu postar aqui. E se você ainda não viu, dê uma olhada no vídeo anterior que eu postei aqui no canal, onde eu te mostrei 15 phrasal verbs essenciais que todo mundo precisa conhecer. Então, vai lá para você melhorar e aumentar o seu vocabulário. Thanks for watching. See you soon. Bye.